A vida de grupo não é vida E se estás metido nessa vida Para um dia não perderes a vida Abandone essa vida Aqui é Baleflegue E até chegou na casa Andam! Na vida de grupo meu calor me deixa Deixa, deixa, deixa Na vida de grupo te pedimos deixar Deixa, deixa, deixa E correr muito se dotar de tropição Deixa, deixa, deixa E correr muito se dotar de tropição Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa, deixa E acalá! Ai, Deus quero falar contigo Por cima desta vida canta Notificando teu nome e cuida Daqueles que já não estão Deixa da vida de grupo E me deixa a canta no chão Estou fi na vida de grupo Deixar fio nas tuas nação Deixa meu campo E deixa Chega numa congregação Por causa dos nossos erros Temos que suportar a solidão Nada de aglomeração Quem ambiva todo mundo Dentro da birra Metem botão Velha, esperta e filha, cedo Tudo por causa dessa ilusão Dessa tarde de fatiga Vida de grupo é limitação Esse lugar vai te morrer Embate bastante o meu coração Vida de grupo não é vida Tais a sujar tua reputação Dizendo a faca e casinha A conselha nessa geração Dessa vida diga não Estou fi que a bota na máfia Viva e desce de perseguição Na vida de grupo Meu camão me deixa Deixa, deixa, deixa Na vida de grupo Te pedimos deixar Deixa, deixa, deixa Que for é muito Se dotar de tropição Deixa, deixa, deixa Que for é muito Se dotar de tropição Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa Deixa, deixa Deixa, deixa, deixa Muitos foram nessa vida E hoje sinto muito a vossa ausência Abandona a vida de grupo E aproveita a tua adolescência Contas morreram nessa vida E hoje os putos querem da sequência Nem sempre amigo é camão E muito cuidado com a convivência E nessa vida de grupo E são possuídos pela ganância Querem tudo com a emergência Pois vão nas casas escuras E só pra ganhar é mais audiência Se tocas no meio de grupo Tens que aguentar todas as consequência Se não tiveres pra furar Vão invadir a tua residência Tão triste pra juventude E muitos apostam na diligüência Se tem sombrado a pisante Procura mesmo lidar distância Deixa da vida de grupo E meta a mão nessa consciência Colecula e são as partículas Que constituem a insubstância Por causa da incicatriz Será jogado pela aparência Na vida de grupo Meu calor me deixa Deixa, deixa, deixa Na vida de grupo Chefe de imunidade Deixa, deixa, deixa E porém muito se dotar de tropeção Deixa, deixa, deixa E porém muito se dotar de tropeção Deixa, deixa, deixa Desha, desha, desha Desha, desha Desha, desha Da um pato dukuduru na banda Projeto tembasi Achei ditatatu Desha, desha Projeto a negar E, me ilverá pro tu Desha, desha Desha, desha Desha, desha Desha, desha Desha, desha 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 Nona, Nona papi